Boa tarde, tudo bom? Eu sou a Karen da Matéria Pura, como vocês já me conhecem, e hoje eu vim falar sobre um assunto que tá ficando em voga, que é o vegano, o vegetariano, e o que que a matéria pura pode ajudar com isso? Bom, o que que é o vegano? O vegano não toma, não passa, não não tem nada de origem animal, seja no carro, couro do carro, couro do sofá, não ingere nada que venha de origem animal. O vegetariano já é um pouquinho mais leve, ele não come carnes, ou ele não come carnes, ovos e derivados de animais, como mel, leite, então nós temos esses dois tipos de público. E o que que a matéria pura pode ajudar nisso? A matéria pura tem muita coisa, a gente se especializou numa área todinha pra esse tipo de cliente, que hoje em dia tá sendo um nicho de mercado muito grande, tem muita gente, às vezes a gente não é, mas por exemplo, eu não sou vegana nem vegetariana, mas o meu irmão é, então a gente vai adaptando e cada pessoa, e quanto mais novo esses clientes têm sido, essa geração mais nova tá vindo muito vegano. O que que a gente tem pra esse público? A gente, vamos lá, começando com as cápsulas. Ah, eu preciso tomar uma medicação que meu médico mandou, ó. Não tem problema, a gente tem cápsulas vegetais que podem ser usados pelos veganos. A gente tem vitamina D vegana, então, ah, eu tenho que fazer reposição de vitamina D, mas a vitamina D a gente sabe que é de origem animal. Não, a gente já adquiriu, a matéria pura já tem a vitamina D vegana. Além disso, todo mundo que é vegano e é vegetariano, também precisa repor vitamina B12. Por quê? Porque isso é proveniente da carne, né? E a gente tem também a vitamina B12 específica pra veganos. Então, conseguimos fazer em cápsula, conseguimos fazer naquelas, vocês lembram dos strips orais? Conseguimos fazer também sublingual. Então, temos todo o artifício pra fazer com os recipientes certos e com o cuidado certo pra quem quer ser vegano ou vegetariano. Ah, e além disso, pois é, e agora e cremes? Tem? Tem. A matéria pura desenvolveu toda uma linha natural. E essa aqui não é nem só pra vegano e vegetariano. Ela também é pra quem quer todos os produtos naturais. Ah, o meu filho é pequeno, mas começou com odores embaixo do braço e eu queria tratar e não queria usar alumínio, que hoje é a grande tendência de sem alumínio nos desodorantes. A matéria pura conseguiu desenvolver dois desodorantes, seja ele em rolon ou em stick, que é um bastãozinho que dá pra passar. E ele é sem alumínio, ele é totalmente natural, feito de óleos essenciais. Então, ele é vegano, pode ser usado, pode ser usado natural. E isso que é muito legal, a gente conseguir desenvolver, pode ser usado por crianças. Por quê? Porque ele não tem conservante, ele não tem nada de malefício, ele é totalmente natural. Além disso, o que que a gente pensou? A gente pensou no shampoo e no condicionador em barra. Por quê? Porque quem vem dessa linha mais natural pensa também em produzir menos carbono, em ter menos água e a matéria pura desenvolveu. Então, eles são o shampoo e o condicionador, eu vou abrir um deles, que eu abri o condicionador. Eles vêm nessa barrinha e a gente lava o cabelo. A Carmen já experimentou e amou de paixão. O cabelo fica limpo, a gente consegue uma boa absorção, não ocupa espaço no banheiro, é uma barrinha pequenininha, tipo de sabonete, mas é um shampoo e um condicionador. Totalmente veganos, totalmente naturais, feitos com óleos essenciais. Então, ele trata, ele limpa o cabelo, a gente consegue fazer ele ficar muito bonito. Além disso, o que mais que nós temos? Uma espuma para limpar o rosto. Olha só que legal. A espuma, a gente consegue e ela faz uma espuminha. Vou botar aqui que daí vocês conseguem enxergar. E pega e se aplica no rosto, essa própria espuma. E ela limpa, depois a gente enxágua. Também, toda de origem vegetal. Então, não tem problema nenhum. E ainda mais, o que mais que a gente desenvolveu? Os olhos. Os olhos, todo mundo conhece, tem olhos para todas as, os olhos essenciais. E o que a gente desenvolveu? Um para dar energia, deixar a gente mais levantar de amanhã e ficar super bem. E o outro, para quem tem problema de dormir. Então, desenvolvemos olhos essenciais, muito legais para vocês poderem ter. Essa linha está toda disponível na matéria pura. E pensando nisso, quem tiver um filho, se você é vegano, vegetariano, ou gosta dessa linha natural e que precisa de alguma ajuda, até para cremes, o creme sai em lançamento agora em dezembro. Então, creme totalmente vegano, vegetariano e natural, para que possa hidratar sua pele durante o verão. Venha até a matéria pura, venha nos conhecer e estamos à disposição para mostrar e explicar e conversar se tem dúvida se o medicamento é ou não, se tem dúvida da qual é a origem. A gente estuda com vocês para aprender também. Então, quem quiser pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, tanto da matéria pura de Porto Alegre, quanto do Card Carlos Barbosa, ou a gente está aqui na Cristóvão Colombo 2009. Vocês serão muito bem atendidos e muito bem recepcionados. Não esqueçam, só temos farmacêutica recebendo vocês. Então, com quem vocês falarem, vai ter o conhecimento necessário para ele explicar.